Como se sente? Eu me sinto muito bem. Eu treino muito. Hoje eu gostei da minha luta. Eu sei que eu tenho momentos difíceis na minha luta, mas eu venho. Eu venho com a minha luta. Eu venho com a minha luta para vencer. Em geral, eu estou muito feliz. E como você se sente com a sua performance? Eu quero ver a luta, mas eu luto. Uma vez, eu olhei no chão, e pensei, o que aconteceu aqui? Tenho meu tempo. Tenho meu tempo. Tenho meu tempo. Tenho meu tempo. E para a segunda round. Eu peguei com uma luta. Eu tenho uma luta, sabe? Eu posso fazer isso também. Porque eu estou gravando, mas agora, eu vejo que eu posso ter uma luta com uma luta, com uma luta, com uma luta. e eu estou gravando. Eu acho que o comentário impõe que você talvez tenha sido fora na primeira round por um segundo. Você sente que isso aconteceu? Parece que você estava meio confuso. Ah, sei. Mais uma luta, por favor? Parece que o comentário pensou que você estava fora por um segundo segundo. E a primeira round. Você sente que isso aconteceu? Não, não, não. Eu estou em um momento. Eu estou fazendo meu tempo. Eu estou fazendo meu tempo. Ele tem um bom hits, mas eu tenho que ter meu tempo. Ele tem um bom hits, e eu não consigo ver muito. Eu consigo ver muito. Eu tenho que ver, e eu consigo ver um pouco, e eu consigo ver. Para começar a luta. E antes de começar a luta, o segundo round começou, a doctora começou e fez uma olhada. O que foi acontecendo? Ah, assim, você falou sobre o final de a luta? Não, no, entre a primeira e a segunda round. Não, o doctora me disse e disse, você é bem, você é bem? Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem, você está vendo? E você chamou de Chase Sherman, e eu estou curioso por esse nome em particular. Sim, é o segundo time. Ele disse, eu sou um perigoso, eu sou um bom combate, eu sou um combate, ele fez contra Arlovx, Arlovx fez treino em mim, também, na América Top Team. É a segunda vez que chamo Chase Sherman. Ele é um bom lutador. Ele tem um bom estilo, um bom boxeiro. Ele é um lutador completo. Se você fizer esse lutador, eu estou feliz. Mas não, eu sei que um dia isso vai acontecer. Obrigada. Rodrigo, está aqui. Você ouviu que Chase Sherman foi no Twitter e disse que ele está pronto para lutar. Ele já tem um lutador no 21st Augusto? Oh, isso é legal. Ele está pronto. Eu vou voltar ao meu gin e falar com meus cães. Oh, sim, claro. 100%. Ele disse que ele sabe que você está pedindo por ele depois de cada luta. Sim, é a segunda vez agora. Ele perdeu na última luta contra André Arlov. Mas eu sei que eu posso ganhar aqui. Eu sei que eu posso ganhar um grande luta contra o Chase o Chase. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Quanto é importante é estabilizar você como um striker e como um cara que está bom no ground? Oh, meu Deus. Eu sou um cara de BJJ, mas hoje eu provei para mim que eu tenho um grande coração, sabe? Porque eu tenho uma luta de luta. Eu não vejo, mas as pessoas me dizem que você é que você perdeu a luta, mas você vai ganhar, sabe? Isso é muito melhor para mim, sabe? Eu sou um lutador. Eu sou um lutador grande agora, sabe? Eu melhoro em cada luta. Em geral, eu estou muito feliz, sabe? Porque eu tenho que crescer. Eu sou 28 agora, sabe? Eu sou um heavyweight, sabe? Eu tenho um bom BJJ. E agora eu posso ganhar com o meu striker, também. Obrigado, senhor. 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 Um pouco de trabalho com o Daniel White Contender Series, agora que nós estamos aqui. Dê-nos um pouco sobre essa jornada, como você evoluiu em seu jogo. Oh, sim. Eu gostei. Quando o meu manager me disse que você está lutando em Las Vegas, isso é legal, porque o meu primeiro fight em Contender Series aqui em Vegas, você sabe? em 2019. E isso é tão legal porque eu estou me fazendo em minha casa. Eu só quero ter uma fonte. Eu sei como o size do cage. Eu sei como o as coisas, eu sei como o weather, as Vegas. Eu sei mesmo que eu estou me fazendo em minha casa. A muita gente, a muita gente, a muita gente, a muita gente, tem a gente que vê a oportunidade, a gente que vê a oportunidade, a gente que vê a oportunidade. Quando você começou a pressar? Porque você fez um ótimo combinaio, Body, head, head, body But you took your time getting that knockout Oh yeah, oh yeah Maurício Parumpa Anderson told me Like uppercut He moved the head down Uppercut, he moved the head down And I just take the time I see the head that he moved for now And I throw uppercut Number six, I got you Like I just listen to my quotes All times, it's a hard moment to listen But I listen, you know And lastly for me How were you able to stay composed? Because that first round was real hard But then you came out like a completely different fighter For the second round Oh, you know, like in my life I like hard moments, you know Many times And sometimes this is not happening, you know You just have to move forward You know, sometimes you don't have the things you want You know, in my mind I go win this guy Like the first round of submission But he's a tough guy, you know But this improved myself a lot Because I proved for myself I can't win So, you know Like I can win the way to strike I have a hard moments But I turn and I make a win Congrats, man Obrigado, buena luta Obrigado, obrigado He has a question I have a question for you, Rodrigo Rodrigo, congratulations for your performances It's unbelievable The way you come back for the second round Can you tell us how you like make the second round Like totally different for the first one You come back like It's another posture I don't know, brother You know, like I have to see the fight You know I like I don't know how it's going on Like he hit me And I know Kings he hit too much I just take my time, you know And I see I'm back to the second round You And Anderson told me Hey I like you have to move forward You know You can't win this guy Attitude I don't know how to say this Attitude Attitude In English You know And I do this I move forward And I make the win The real question is What cup flavor ice cream What? Oh, yes Another question What kind of ice cream you want right now Oh, you know Like Doce de leite Doce de leite Doce de leite Finish Thank you Thank you so much, guys Thank you